Bom dia, meninas, aproveitando a falta do que fazer e a Mariana, vamos gravar uma tag. O que tem no nosso posto? A bolsa da Mariana é um muro de... muro de abestus. O que é isso que eu vou precisar? Tem raigós pra ela se drogar, que olha, isso aqui ela se droga. Aí ela enfia no nariz e fica adonhado. É dorga. Remédio controlado. Tem dinheiro pra carteira. Bocupate. Tipinona. Você é doente, hein? O dental. Combate. Creme hidratante. Uma pessoa ressecada, meu Deus do céu. O tamanho do pólio do pólio. Picel. Olha que picel chique, gente. Olha o cabo desse pincel. A paleta da NYX. Mas deixa eu fazer um negócio. Tem isso aqui que a Jalene não tem. Meus ocros. De drama. Meus cem. 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 Meu Deus! Tô polindo. Você fica quieta. Pai da gentileza, a gente vai lá ser cito de segurança, estamos aqui na zona de uma área de atuação, obrigado. Pai da gentileza, não, 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 não. Gente, tem que ter uma tremenda aqui. Vai ficar intrasperada. Vai, meu lindo, Maria. Meu rebeiro. Não me acostumai com seu grito do que retorbo. Antes de estar com o mundo me drogar. Você tem que ter um negócio desse. Ponte agudo. Enfiar na narina. Tchau, tchau. Tchau, tchau.